Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bora começar mais uma jornada de dicas aqui no Monster Concursos. Muito prazer pra quem não me conhece. Meu nome é Breno, pessoal aqui no Monster. E o pessoal do canal também me chama de Professor Brenão. Beleza? Massa demais poder falar mais uma vez com vocês. Pra galera que tá aqui. E hoje, quero abordar aqui, cara, um concurso foda, um concurso difícil. Um concurso tão difícil quanto passar em medicina na federal. Esse concurso, cara, é um concurso assim, que ele tem muita adesão nacional. Nacionalmente falando, ele tem muita adesão. Agora, a gente não pode falar a mesma coisa em termos de micro-regiões. Então, por exemplo, você vai em capital, ele tem mais adesão. Ele tem muita adesão. Agora, quando você vai pro interior, ele não tem tanta adesão assim. O pessoal prefere não optar por outras carreiras. Então, a gente vai falar mais pra galera da capital. Onde eu tenho muita demanda por esse concurso. Que é o SPSEX. SPSEX. A prova do SPSEX. Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Esse é um concurso militar. Muito importante o nível de prova na parte de cima, né? Que é a prova do SPSEX. E vou falar hoje, claro, especialmente da prova de história. Afinal de contas, eu sou professor de história aqui do nosso concurso. Deixa eu falar um pouquinho de mim. O meu mini currículo. Eu sou formado em história pela FMG. Sou mestre em história pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Então, assim, tenho muita experiência na área. São mais de 15, 16, 17 anos de experiência em pré-vestibulares e concursos. E é por isso que eu estou aqui pra compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Mano, dá uma força. Me segue lá no Insta. Arroba prof. Underline Brenão. Arroba prof. Underline Brenão. Se você precisar falar comigo sobre qualquer estratégia de estudo, metodologia de estudo. Como é que eu estudo para o SPSEX? Eu tenho uma formulazinha pronta para te ajudar. Nada mais do menos que uma engenharia do tempo. Uma engenharia de horas. Ó, peraí. Peraí. Em. Engenharia de horas. Mais metodologia. Eu não cobro nada por isso, cara. Sério, velho. Mesmo que eu tenha gastado muito tempo pra fazer, faço isso pra ajudar a rapaziada mesmo. Tá legal? Qual é a contrapartida, velho? Me dá audiência. Me segue no Instagram. É claro. Estou sendo honesto aqui com vocês. Né? A gente está fazendo uma... Te dando um serviço. Prestando uma ajuda. Você devolve também com uma ajuda simples. Mínima. É isso aí. Beleza? Então me segue lá no Instagram. Se você precisar estudar. A pessoa me ajuda com o SPSEX. Ajuda, velho. Ajuda sim. O que você está precisando? Precisa de um plano de estudo. Tá? Eu tenho aqui, cara. Tenho. A gente tem. E eu te mando. Isso com uma engenharia de horas. Dividindo suas horas de estudos por semana. E um método específico do ponto de vista exercício, leitura, videoaula e tal. Como é que eu vou casar? Como é que você casa isso? Como é que você estuda? Como é que você se organiza dessa forma? Por isso, deixo ali o meu Instagram. Profa Anderlani Brenão e a nossa engenharia de horas. Aí no meu Instagram você vai encontrar algumas planilhas que a gente fez ao longo do tempo para ajudar a rapaziada que está tentando diversos concursos. São sugestões de estudo. Uma divisão do tempo mesmo. Uma coisa relativamente simples, mas pensada de maneira proporcional. De cara eu já falo aqui para você. Para estudar para essa prova do SPSEX, eu sugiro 35 horas de dedicação semanal. Esse número aqui é um número razoável. 35 horas. Para pensar essa situação toda aí. Tá? Bom, então vamos falar. Vamos falar um pouquinho agora do concurso SPSEX. Para falar do concurso SPSEX, também eu queria usar uma outra técnica que a gente gosta muito de falar sobre isso. Cara, antes de falar sobre um tema específico, né? Eu queria usar uma técnica que a gente aprendeu com a experiência de concurso. E que técnica é essa? A gente chama essa técnica de espelho de temas. Es... Espelho... De temas. Claro. Pensando... Vou falar aqui, pensando na prova de história. Mas essa técnica você pode aplicar em todas as disciplinas. Todas. Todos os conteúdos que caem na prova do SPSEX podem ser aplicados sim. Tá legal? Todos. O que é o espelho de temas? Nós vamos listar aqui os temas que caíram na prova de 2021. Olha que top, cara. Então... 2021. Quais são os temas que caíram na prova de 2021, velho? Eu tô com a prova aberta aqui na minha frente. Vou te pedir uma licença. Acadêmica, né? Não decorei todos os temas que caíram na prova. E é bom a gente olhar questão por questão. Tô aqui com o modelo D da prova. Prova de história. A questão. Então, a partir da questão 73. Então... 73 não, perdão. 33. Primeira questão. Primeiro tema de 2021 que apareceu aqui é uma questão sobre iluminismo. Vou colocar. Iluminismo. Um primeiro tema pra gente citar aí. Questão 33, iluminismo. Vamos falar questão por questão, mano. Tá? Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Beleza. Questão por questão. Bom, o segundo tema que caiu na prova foi o tema... Congresso de Viena. É porque eu achei estranha a questão ali, tá? A resposta da questão de Congresso de Viena. Caramba, velho. Porra. Demorei um pouquinho pra responder aqui. Mas é isso. Já achei a resposta aqui. Na questão 35, uma questão sobre ditadura militar, economia. 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 Beleza. A questão, a quarta questão, que é a questão 36, veio o tema República Velha ou Primeira República. Primeira República. Você vai entender o que é o espelho de temas. Vem comigo acompanhando, rapaziada. Na questão 37, está falando sobre a Intentona Comunista, na prova de 2021. Nessa prova, a Intentona Comunista é da Era Vargas. Esse evento é da Era Vargas. Tá. Na questão 38, Guerra da Tríplice Aliança. O tema é Guerra do Paraguai. Segundo reinado, Guerra do Paraguai. Vou colocar o tema específico. Guerra do Paraguai. O terceiro tema que a gente vai citar aqui é a descolonização da África. Guerra Fria e a descolonização da África. Descolonização. Guerra Fria e a descolonização. África e Ásia. Bom, outro tema que eu vou citar aqui, a questão... 41, grandes navegações. Expansão marítima. Expansão marítima. Massa. Vamos ver a questão 42 aqui. Questão 42. União Ibérica. União Ibérica. O que é isso, Brenão? Cara, aqui é quando a Espanha e Portugal se juntaram porque o rei de Portugal desapareceu em uma batalha. É o rei Dom Sebastião. Ele desapareceu em uma batalha na África. Então, eles criaram esse evento. Na verdade, a coroa espanhola se apropriou da coroa portuguesa durante 60 anos. 60 anos. União Ibérica. Colocamos aqui. Vamos colocar. Até esgotar todos os temas dessa lista. Beleza? Então, outra questão citada aqui, importante, né? Idade média cruzadas. Idade média cruzadas. Massa. Bom padaná. Mais um tema aí dessa questão. Independência dos Estados Unidos. Essa prova. Independência. Acompanha comigo, velho. Dos Estados Unidos. Beleza. Tem mais temas, Brenão? Tem, velho. Tem sim. Não, tem não. Acabou. Acabou aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze questões de história segundo a prova do SPC. Elas são doze. Eu pulei uma aqui, cara. Pulei uma. Pulei uma questão aqui. Pera aí. Já vai. Ano do Paraguai. Descolonização. Ah, tá. Tem uma de Segunda Guerra Mundial. Agora que eu vi aqui, cara. Comi ela com angu. Segunda Guerra Mundial. Tá, Brenão, mas o que tem a ver espelho de temas? Ora, esses são os temas da prova de história de 2021 do SPCX. São os temas de 2021. Beleza? Fraga aí. Você acha que esses temas aqui se repetem em 2022? Então, essa é a minha técnica. O espelho de temas. A prova do SPCX dificilmente vai cobrar, no ano posterior, um tema que caiu no ano anterior. Então, cara, pra gente projetar a prova, eu, por exemplo, cara, eu daria foco a outros assuntos que não sejam esses. Aliás, isso pode servir, inclusive, pra outros concursos. Não só esse, pra outros concursos. E eu boto fé que você esteja levando isso em consideração. Viu? Acho massa isso aqui. A sua ideia, né? A ideia de estudar muito, ela passa muito por esses pontos aqui. Então, eu vou destacar. Bom, eu vou selecionar um tema pra falar aqui com vocês de dica que não tá aqui. Que não tá aqui. Então, a gente tem aqui modernidade, história do Brasil, história do Brasil colônia. Na verdade, a União Ibérica não é exatamente sobre a história do Brasil colônia. Mas o Brasil colônia esteve ausente aqui, né? Um peso maior de história geral. Olha aqui outra coisa. Vamos ver aqui, ó. G pra geral, B pra Brasil. Não, essa caneta tá ruim, cara. Pera aí. Deixa eu pegar a preta aqui, ó. Vamos lá. Ó, geral, geral, Brasil, Brasil. Brasil. Ó, não. Tem muito Brasil, sim. Geral. Geral. É geral. 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 Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito questões de história geral. E um, dois, três, quatro, quatro questões de história do Brasil. Né? Beleza. Mas, predominou o quê? História geral. É um indício do que prefere a banca que organiza a prova do SPSEGS. Então, o espelho de temas. É difícil cair o que caiu na prova anterior. Em termos de divisão dentro da história que mais caiu em termos de diária. Caiu mais em história geral. Vamos selecionar um tema aqui. Vamos falar de uma coisa que não caiu aqui. Revolução Francesa. Beleza? Vamos citar aqui Revolução Francesa. Isso, véi. Revolução Francesa. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aqui, o aluno... Bom, é... Eu pegar um tema em história aqui. Gastar só uma hora falando de Revolução Francesa. Tá mole pra mim, cara. Eu quero te entregar uma coisa nova. Uma coisa que vai te ajudar a ganhar tempo. Isso aqui te ajuda a ganhar tempo. Beleza? Isso aqui te ajuda a ganhar tempo. Então, vem comigo. Revolução Francesa. Pra começar, eu gosto de dividir a Revolução Francesa em fases, né? Em fases. Então, você tem aí... Das fases da Revolução Francesa... Vou citar aqui. Fazer uma linha do tempo rapidona aqui, cara. Depois eu vou apagar isso tudo, tá? E aí a gente vai... A gente vai tomar as decisões aqui, beleza? Então, a Revolução Francesa, ela começa em 1789. Eu tenho uma fase que vai até a promulgação da Constituição até 1791. A Monarquia Constitucional funciona até 1792. E aqui começa a República Francesa, que vai até 1794. Essa República Francesa, que termina em 94, é o período do Diretório. Ele vai até 1799. Daqui pra frente, até 1815... Daqui pra frente já não é mais a Revolução Francesa. Aqui é o período napoleônico. Aqui é Napoleão. Mas eu gosto de destacar muito isso aqui, ó. Antes do início da Revolução, que são os antecedentes. Beleza? Nos antecedentes, nós encontramos as causas da Revolução Francesa. Isso mesmo, Brenão. Causas da Revolução Francesa. Ali nos antecedentes, primeiro de tudo, a gente encontra essas causas. Ou seja, deixa eu sair da frente aqui, pra você ir tirando print do tanto que você acha necessário aí. A primeira coisa que eu vou citar é isso aqui, tá legal? É isso aqui. O combustível ideológico que deu impulso à Revolução Francesa foi o iluminismo. Foi o iluminismo, né? Beleza. Outro problema importante aí, além desse, podemos citar, além do combustível ideológico e iluminismo, nós podemos citar, né, o grande déficit do Estado Francesco. Aliás, vamos colocar aqui, ó, a sociedade estamental do antigo regime. Sociedade estamental do antigo regime. Ah, Brenão, mas, tá, sociedade estamental, o que que é isso? Explica isso melhor, cara. Sociedade estamental é aquela sociedade em que o cara nasce pobre, morre pobre. A possibilidade de ascensão social dele é muito pequena, pra não dizer mínima. Muito pequena. Então, visto isso, na França, naquele momento, era praticamente impossível alguém melhorar de status nessa condição. Como era formada a sociedade na época, a sociedade do antigo regime? Vamos fazer aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Eu tenho o primeiro Estado, o segundo Estado e o terceiro Estado. O primeiro Estado é o clero. O segundo Estado é a nobreza. E o terceiro Estado é o povo, burguesia. Burguesia, camponeses, artesãos. Havia na França uma classe popular específica, cujo nome é Saint-Culottes. Saint-Culottes. E outro grupo, os Cordeliers. Que faziam parte desse terceiro Estado. Apesar da pirâmide não ter parecido proporcionalmente dividida, aqui, nessa parte de baixo, estava concentrado mais ou menos 98% da população. Info. É muito, hein, gente? 98% da população é muito, tá? E qual era o problema desse antigo regime aqui que a gente está vendo? Porque esse 98% da população eram os únicos que pagavam impostos. O clero e a nobreza eram isentos de tributação. Por quê? Porque Deus quis. É, cara, não é só o Brasil que era para amadores, não. Vários países europeus, na época, também tinham essas coisas, né? Deus quis que o clero e a nobreza não pagassem impostos. Era uma determinação de Deus. Uma determinação divina, né? Então é isso. Então, a sociedade estamental do antigo regime, clero e nobreza, não pagavam impostos. Massa. Tranquilo. E aí, cara, vem mais uma causa, que é o grande déficit do Estado francês. Déficit do Estado... Francês. O grande déficit do Estado francês. O Estado francês, ele gastava muito mais do que arrecadava. E quais foram os eventos que deram esse buraco no orçamento francês? Vou colocar aqui. Um. Guerra dos sete anos. Dois. Acompanha comigo aí. Guerra de independência dos Estados Unidos. Os franceses se envolveram. Três. O luxo do clero e da nobreza. Porque era o terceiro Estado que sustentava esse luxo. O clero e da nobreza. Beleza? Então, eu tenho, pelo menos, esses três gastos. Essas três razões para gastos exorbitantes em relação a isso. Eu, sinceramente, acho muito grande, né, cara? Esse tipo de coisa aí. Muito grande mesmo. De modo que a França estava com um déficit extraordinário. Por exemplo, mesmo nessa situação de penúria... Ah, e tem outra coisa. Também. Outra causa. Vou colocar aqui, ó. As péssimas... Colheitas na década de 1780. E aí, cara? Quando a gente fala em péssima colheita, você que está assistindo essa aula, deve pensar assim... Deixa eu sair da frente aqui. Deve pensar assim... Porra, mano. Péssima colheita. O que isso tem a ver, cara? Tem a ver por quê? Com a colheita fraca, ruim, pouco produtiva, o preço do trigo, ele vai subir muito. E quando o preço do trigo sobe, o alimento mais... Desculpa, até parece redundância, embora não seja. O alimento mais elementar do ser humano no século XVIII, do francês no século XVIII, é o pão, cara. E aí, com o preço do trigo lá em cima, o preço do pão também sobe. Com o preço do pão subir, não é todo mundo que vai poder comprar. E quando menos pessoas conseguem comprar alimentos, eu tenho um fenômeno. Um fenômeno triste. Chamado fome. Então, isso aqui leva a fome. E aí, cara, tem uma história que a rainha da França, a Maria Antonieta, ela deu uma festa, para dizer o mínimo, assim, a famosa festa de arromba. Ela deu uma festa de arromba, vamos dizer assim, essa festa de arromba fez com que houvesse um gasto extraordinário do Estado francês. Ou seja, enquanto a população estava lá passando fome, a Maria Antonieta, que nessa época foi apelidada de Madame Déficit, é engraçado isso, né, na França, foi apelidada de Madame Déficit, ela simplesmente deu uma festa que poderia custear tranquilamente cerca de 200 casamentos. Foi um valor absurdo, cara. E isso deixou a população indignada. Por quê? A população fica sabendo, né, cara, quem trabalha nessas festas é a galera do povo, são serviçais. É o povo que trabalha ali. Então, isso ficou muito mal entendido e muito mal resolvido, de modo que alimentou ainda mais esse combustível contrário à França naquele momento. Então, essas razões aqui levaram à crise, ao déficit. Bom, qual era a saída? Saída de tudo isso aqui? Antes de encerrar a primeira parte da aula. Saída. Reforma tributária. Reforma tributária. A reforma tributária, ou seja, o que é a reforma tributária? É a reforma que todo mundo deve pagar impostos. Todos devem pagar impostos na reforma tributária, né? E dentro dessa perspectiva, a gente ressalta mais uma vez, né, você tinha que convencer o primeiro e o segundo estado a pagar impostos. Ora, eu não estou aqui julgando se está certo ou se está errado, mas se você for do clero ou da nobreza e perguntarem para você assim, Ei, você quer pagar mais imposto? Ou melhor, você quer passar a pagar imposto? É claro que os caras vão dizer não. Mas o primeiro ponto era esse. A reforma tributária. Como melhorar as finanças do Estado francês? Como diminuir o déficit do Estado francês? Propondo uma reforma tributária. É isso. Toma um cafezinho, vai lá, vai no banheiro, bebe uma água e volta já já para a segunda parte dessa aula. Tá legal? Eu vou estar aqui, eu vou apagar uma parte do quadro. Na hora que você voltar, você vai ter... A gente continua aqui nesse mesmo minutinho só. Valeu! E aí, você vai ter que ir para a segunda parte do quadro. E aí, você vai ter que ir para a segunda parte do quadro. E aí, você vai ter que ir para a segunda parte do quadro. E aí, você vai ter que ir para a segunda parte do quadro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto